Música Aaaaaaaaaa, para com essa música porra. Mas essa música é uma homenagem a AVA ALEIA. Foda-se, eu quero artir a música do meu alegre coração. Depois de cantar o Anibis, então falaremos de perdão, já basta. Estamos chegando. A cidade de... Não sei! A gente já chegou! Ah vai ser f- Oooooohhhhh ! Logo Alir! É só isso! Estranho! Cadê a explosão? E agora? O veículo morreu! Que porcaria! Hein? Cadê a explosão? Eu sei lá, pô! Eita, pô! Isso não pode ser possível! Esta bomba é tudo que temos que procurar! As bombas são por aqui em algum lugar! Mas onde? Eita, pô! O que é isso? A pedra, o jornalista, a pedra na janela, a pedra da filha de pedra! Porra! Tudo isso? O que isso significa? Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Onde? A deus! Onde? 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 Cadê ele? Olha! Chopro, então nos encontramos de novo. Finalmente, Karakaras! Quem é você? Oi? Eu sou o palhaço do satanás. NOOOOOO! Foi um engano! Você não precisa ficar triste. Conhece-me? QUÊ? Sou eu, pessoalmente, Fantasma Górico, o palhaço do satanás. Oi, aí vim de pastel. Que porra é essa? Vim aqui jogar uma zica monstro em vocês. Você, menininho. QUÊ? NÃO! NÃO! Hã? Parou, 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 parou! E continuamos aqui! Você gosta de YTP? Eu esfarfonhei com a YTP. Tocu Nuro. Pera que? Tocu Nuro. Influenciei ele e joguei uma espécie de macumba lá fora. Todo mundo vai morrer. Hã? Disgrilo, vira o disco! Há quanto tempo isso aconteceu? Agora você não vai poder jogar mais com seus amiguinhos. Hã? A trindade do mal vai dominar o seu YTP. Para todo e um sempre, menininho fadonho. Hã? Vai ser f*****! Isso deve ser um engane! Quem é ele? Eu quero saber! Quem é o alhaço dos sanatas? Quem é o alhaço dos satanás? Conhece ele? Não, tua piranha! Mas é claro que sim! Quem é ele? Finalmente! O que houve? Pendeia! Oh! Adivinha? No grande porquinho! QUÊ! Ei, eu não posso acreditar! Você é tão incrivelmente fantástico. Uou, 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 uou. Oh! Que que eu parou? Que é o alhaço de satanás. Que?! É um gava p***? Muito gava p***. Que que é isso, rapaz? E aqui o Sparpouro. E te vi plomino? Ah! Nossa! Mas o que significa? Tentar conquistar o mundo. Oh! O que isso significa? De machofro! E em vez de que não descobrimos nada sobre machofros, talvez eles não sejam envolvidos nisso. Vamos embora, eu uso o trabalho atrás. Ora, ora, ora! Então, quer dizer que a Futtershy vai participar do grande torneio? Que interessante! Bem, vamos ver se a Futtershy vai ficar feliz com a minha presença. É, finalmente, terei minha revanche!